A gente tem uma lente, como se fosse uma lente de óculos, sendo bem pequenininha e que a gente nasce com ela. E que a gente chama de cristalino. Toda luz que entra no olho para chegar até a retina, atravessa ela. Geralmente por volta dos 50, 60 anos, essa lente que era transparente, começa a ficar mais opaca. E é então que a gente chama ela de catarata. Então hoje, quando a gente fala cirurgia de catarata, a laser, foi um avanço enorme. A precisão do laser é incrível. Ele pré-fatia a catarata e o médico pode, quando entrar no olho para fazer cirurgia, só destacar essas fatias que já estão separadas e aí tirar os pedaços pequenos da catarata pelos cortes que o laser fez. Então isso tudo a gente não consegue ver olho nu. Com a experiência, o médico vai aprendendo isso na técnica convencional. Mas com o laser, é uma coisa muito objetiva. Você vê e você sabe que você está no lugar certo. O pós-operatório é muito confortável. O paciente já sai da cirurgia enxergando. A técnica que a gente usa aqui é uma técnica que anestesia com uso de colírio. Então o paciente já sai sem aquele desconforto de ter que usar o tampão, só tirar no dia seguinte. Então já sente o benefício da cirurgia no dia mesmo da cirurgia. HOPE. Sua referência em oftalmo e otorrino. HOPE. Sua referência em vez 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 em vez